Bom dia, família. Bom dia, Pátio. Bom dia. Olha lá, bom dia, meu parceiro. A cara do garoto. Hoje o Robson vai escolher a praia, vai escolher pra onde vai levar nós. Vai ser o guia. Vamos ir pra Guarujá. E eu acho que nós vamos ir pra praia de Guayuba. Eu acho que é Guayuba o nome. E as bikes já tá aqui, as bikes dormiu aqui, família. As bikes aí, ó. Claro. A minha bolsa eu levo lá comigo. Eu tava falando pra Pátio pra ela furar a onda. Que é muito melhor do que ela pular. Entendeu? Eu expliquei pra ela. Que é... A onda tá se formando, ela fura a onda e sai do outro lado de boa sem descansar, sei não. Aí, ó. Olha lá, ó. Agora foi bom. Não vai cansar e vai sair do outro lado de boa. Aí, família. Chegamos aqui na pista do Palmares. Nós tava na praia, como vocês viram. Tô montando as bikes, que as bikes estavam desmontadas no carro do Robson. Não tem nada de montar aqui, família. E fazer um rolezinho, que já vai dar seis horas. Então, o rolê começa ou não, mano? Tá lá. Tá lá? Mais tempo você anda? Comecei um mês atrás, então. Aí sim, mano. Agora sim, montamos as bikes. Tem uma mini-rape style aqui, ó. Na pista do Palmares. E o Robson voa nessa mini-rape, mano. Só que, infelizmente, ele não vai fazer um rolê hoje. Porque a bike dele tá na sogra dele e a sogra dele mora muito longe daqui. E aí, daí não compensa ele ir lá buscar a bike pra depois vir. Sendo que a gente só vai andar mais ou menos umas meia hora mesmo. Só pra gravar um pouco pra vocês, né, Robson? É verdade. Mais uma outra ocasião aí a gente dá um rolê junto. Sim. E também uma outra coisa que não iria dar, mesmo que eu pegasse a bike, é que não teria como eu levar as três bikes no porta-mala. Que não cabem, entendeu? Não cabem só duas bikes. Entendeu? Mas o importante é nós estarmos juntos aqui, tirando uma onda. Já curtimos a praia. É isso, mano. Agora o Alan vai dar um rolê na mini-rape. Porque ontem eu até falei pra ele se ele tinha dado um rolê, mas estava escuro. É, ontem eu não andei nela. Mas parece bem da hora mesmo, como você falou. E eu já cheguei a ver um vídeo seu, você voa nela, mano. Será logo da hora. Você vai voar muito mais, tenho certeza, entendeu? Então vamos lá fazer esse rolêzão. Tem. Só bora. Esse brother aqui acompanha os vídeos lá no canal, ó. Acompanha ou não? Eu conheci ele ontem, aqui. E hoje mesmo estava vendo os vídeos dele, hoje mais cedo. Ah, você me conheceu ontem quando eu vim aqui? Ontem, foi quando você veio aqui. Ah, você não acompanhava antes. Não acompanhava antes, conheci ontem mesmo. É, como é seu nome mesmo que eu esqueci? Cauã. Cauã? Então da hora, Cauã. É isso aí, mano. Foco nos treinos e outra, mano. Tenta arrumar um capacete, não anda sem capacete, mano. Porque nosso esporte é da hora, mas imprevisto acontece, né? Sempre acontece, mano. Então, mas é bom você arrumar um capacete. Fechou, mano? Vou arrumar. É isso. Então, bons rolês aí, Cauã. E tem. E aí, Patrícia? Onde você vai andar primeiro? Tem um bolzinho ali, ó. Tem um mini-rap aqui também, ó. É, então. Tem um bolzinho ali, ontem eu andei mais nele. Ontem, quando eu fui andar na mini-rap, eu não consegui andar por conta que tava muito escuro, a iluminação não tá tão boa. E eu cheguei aqui de noite já. Vou dar o primeiro drop aqui na mini-rap. Vamos ver como é que ela é. Ela é muito rápida, porém, dá pra fazer muita coisa. Eu já vi o Robson fazendo várias coisas. E... Olha, Patrícia. Ela é rápida, né, Patrícia? É, olha. É, é, cara. É, olha. É, mano. Mano, da hora mesmo Mano, se eu, tipo assim Andar aqui com mais frequência Eu consigo fazer muita coisa Mas acabou de chegar Dá pra fazer muita coisa antes de escurecer Que eu quero gravar aqui pra vocês Com a luz do dia ainda Porque de noite A iluminação aqui é péssima Mas é isso Acompanha aí Dá pra fazer muita coisa aqui É Eu puxei demais Pra garantir Mas vou tentar fazer outro melhor Aí, ó Tenta não deitar tanto pra lá Péssima deu um É que tem uma escapada ali no flare Mas vou tentar acertar essa linha, hein Double bar Tap drop bar Bateu desse lado e flare É, mano O mais novo inscrito aí no canal do Alan, ó Molecadinho aí, pira O Alan dá uma atenção pra molecada Da hora, ó Molequinho aí assiste os vídeos do Alan Acompanha o canal E eu conheço já ele aí Que nós estávamos fazendo o trail E ele apareceu lá no trail Começou a andar lá com a gente Pegou o gosto E hoje em dia tá aí, ó Tá com uma semaninha aí Que ele pegou o gosto Arrumou uma bikezinha E tá dando um rolê aqui Com a molecada aqui na Palmares Vou tentar só uns aéreos altos Pra ver como é que sai Demorou, Robson? Demorou, Alan Demorou, Alan Vai lá Tchau Ixi, não dá nem pra pegar O bicho voa aqui, rapaz Olha isso Cê é louco Eu não consegui nem pegar ele na câmera Ó Olha isso Da hora, mano Quase, hein Tá ficando bom Muito alto, pô Você faz mais nessa altura? Ah, eu faço mais baixo Eu filmo daqui de baixo pra gente ver Demorou Vou filmar aí Olha como é que eu já tô Suado Fiz um rolê Aqui de meia hora Por aí 20 minutos Mas foi um rolê constante Sem parar Deu pra cansar bastante A Mini Rape Ela é bem curtinha Não é tão alta Mas dá pra fazer um rolê Da hora, família Se vocês Pretendem vir pra Santos Vale a pena Conhecer a Mini Rape aí Do Palmares Sem falar, família O último flag que eu fiz agora Deu uns tralos na minha bike Eu nem olhei o que foi Mas eu vou olhar pra ver O que aconteceu Se aconteceu alguma coisa Tirei, tirei Vou finalizar esse vídeo por aqui Como vocês viram A gente foi pra praia Curtiu Depois veio pra pista O rolê foi bem rápido Mas foi bem style E eu só tenho a agradecer Ao Robson Que me deixou Ficar hospedado Na casa dele Me levou pras praias Me apresentou Vários lugares Gratidão mesmo Estamos juntos E quando você quiser colar Em São Paulo também Ele comentou Que nunca andou na Moca Quando você quiser colar na Moca Só fala assim Alan, vamos andar na Moca Eu moro lá perto E a gente combina Na Moca No Pump No Pump No Pump eu não conheço A Moca eu não conheço Vou combinar com o Alan De dar um rolê lá E aproveita Já faz um vídeo Mais um vídeozão Com o canal Style Beleza rapaziada Mais da hora Receber o Alan Na baixada Daqui a Moca Vibrou Ficou louca Com ele aí No Pump Aqui na Palmares Também A galerinha encostou E ele deu um rolê Com a Moca Nova Que é a nova geração Que é o mais importante Beleza? É isso Obrigadão mais uma vez Estamos juntos E sobre a Moca E aí família Ganhei vários inscritos Que a Moca Colou E falou Nossa mas você tem um canal No Youtube Vou passar a seguir Então Foi muito style Então é isso família Se vocês curtiram Deixa aquele like Compartilha Comenta pra estar me ajudando E a gente se vê no próximo Valeu Tchau